Na escolha do seu carro, a Mano Veículos oferece as melhores condições de compra e venda. Venha conhecer nossa loja, na Avenida CIS Brasil, 2090, na entrada da cidade. Mano Veículos em TAPES, a revenda certa pra você! A Corsã, através dos diretores Eduardo Barbosa Carvalho e Marcos Vinícius Vieira de Almeida, confirmaram nesta semana a realização de obras no município de TAPES. Na ocasião, foi anunciado que a Corsã promoverá a revitalização e modernização na estação de tratamento de água e no escritório comercial localizado na zona urbana da cidade. De acordo com os diretores, os serviços iniciarão logo após o encerramento da primeira fase das obras de recuperação da estação de tratamento de esgoto, que já encontra-se em processo de conclusão. Conforme divulgado, as novas obras serão uma contribuição em recursos próprios da companhia, avaliada em cerca de R$ 150 mil.